Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a professora Carla Denise Castanho, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Carla é doutora em Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia de Nagoya, no Japão, e é a criadora da disciplina Introdução ao Desenvolvimento de Jogos na UNB. Obrigada pela presença, Carla. Fernanda, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês no Conexão Ciência, falando um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na UNB, na área de desenvolvimento de jogos. Muito obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que cresceu muito nos últimos anos, o de jogos eletrônicos. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. Nas últimas décadas, a evolução dos jogos digitais tem impressionado até mesmo especialistas da área. Para acompanhar esse desenvolvimento e abrir novas oportunidades de mercado para os estudantes de Brasília, a professora Carla Castanho idealizou há cerca de 10 anos a disciplina Introdução ao Desenvolvimento de Jogos na UNB, que hoje reúne alunos de diversas áreas. Carla, como é que surgiu a ideia de criar um curso voltado à introdução de desenvolvimento de jogos na Universidade de Brasília? Então, Fernanda, na verdade, digamos que não foi uma ideia, foi uma demanda. Os próprios alunos já haviam há algum tempo demandado a criação dessa disciplina ou dessa área dentro do Departamento de Ciência e da Computação. Os alunos, tanto do Departamento de Computação quanto do Departamento de Design, no caso, e do Departamento do Instituto de Artes, já vinham trabalhando em conjunto, desenvolvendo projetos, antes mesmo de nós, professores, iniciarmos em termos de disciplina e de pesquisa. Eles já construíram projetos e, tanto no Instituto de Artes, no Departamento de Design, mais especificamente, e, posteriormente, no Departamento de Música, os próprios alunos externaram aos professores essa necessidade e, em paralelo, na computação também. Eu sou professora também de calouros, então, ministro de disciplina de algoritmos e programação para os calouros. E sempre questiono, sempre pergunto a eles o porquê da necessidade, o porquê da vontade, digamos assim, de fazer computação, ou engenharia de computação, bacharelado em ciência da computação, licenciatura em computação, como nós temos lá no nosso departamento na UNB. E muitos externam que o que os move a entrar num curso de tecnologia na área de computação é porque tem interesse em desenvolver jogos. Então, começou dessa forma, na verdade. A gente, sabendo da necessidade, da vontade dos alunos e os próprios alunos, já lá pela metade do curso, mais para o final do curso, já com uma certa bagagem em termos de conhecimento, eles mesmos já foram formando grupos de desenvolvimento de jogos e aprendendo por si só. Então, aí, a gente viu um nicho, viu uma necessidade de atender uma demanda dos próprios alunos. E eu iniciei essa disciplina de desenvolvimento de jogos há aproximadamente 10 anos. Em paralelo, eu não estou sozinha, na verdade, né? Claro, eu sou a equipe. Exato. E em paralelo, no departamento de design, o professor Tiago Barros também já tinha algumas iniciativas em termos de game design e ilustração de jogos. Na computação, nós trabalhamos, nós formamos os nossos alunos com a parte da programação, ou seja, aquilo que faz o mundo do jogo se tornar animado, né? Aquilo que faz aquela arte ou aquelas ilustrações, aquela animação, aquilo se movimentar, né? Então, é a parte da programação, que é aquilo que o usuário final não enxerga, mas que torna o jogo vivo, né? E, então, já tínhamos essas iniciativas paralelas e ainda não nos conhecíamos, né? A UNB é um mundo, na verdade, não nos conhecíamos. E quando, por intermédio dos próprios alunos que aproximaram, eles nos aproximaram, né? Então, no departamento de ciência da computação, eu sou a pioneira nessa, nessa, na criação dessa linha, né? Dessa disciplina de introdução ao desenvolvimento de jogos e no departamento de design, o professor Tiago Barros. Com, passando uns dois ou três anos que já estávamos trabalhando em conjunto, surgiu também o interesse da música e a gente sabia que também um jogo, ele precisa, né? De música, efeitos sonoros, trilha sonora, né? No departamento de música também foi da mesma forma. Na época, atualmente é professor substituto, Renan Ventura, na época era aluno, né? E também, vamos dizer assim, convenceu seus professores, né? Professor Mário Brasil, que atualmente está trabalhando conosco também, a investir nessa área e começar a abrir uma linha dentro do departamento de música, na área de composição musical para desenvolvimento de jogos, trilha sonora, né? Atualmente, Renan Ventura é professor colaborador da disciplina, junto com o professor Mário Brasil, que é professor nosso da UNB, nosso colega, né? Você já falou que tem uma interação entre as áreas de design, música e tal, o que me leva à minha segunda pergunta, né? Qual é o perfil do estudante atraído para essa disciplina? Então, na verdade, esse aluno, ele é aquele aluno que normalmente, durante a sua infância e juventude, né? É assim que eles começam o interesse. É um aluno que sempre jogou muito, sempre teve interesse pelos games. Então, é muito natural que ele entre na universidade e queira fazer aquilo que ele gosta, né? Então, ele gosta de jogar e muitos deles entram com essa vontade de aprender a desenvolver aquele objeto de desejo, vamos dizer assim, o jogo que ele gosta. Obviamente que nem todos seguem por essa linha, né? Mas o aluno que se envolve com esse processo de desenvolvimento de jogos, e aí tanto da área de programação, quanto da área de design, quanto da área de música, ele normalmente é aquele aluno que se interessa por esses processos criativos, ele é aquele aluno que gosta de ver o resultado um pouco mais imediato daquilo que ele produz, né? Ele é aquele aluno que também gosta de interagir com outras áreas. Até porque eu acredito que você deve estar curiosa para saber também como é que a gente coloca esse pessoal todo para funcionar juntos, né? Afinal, temos alunos de exatas e alunos de humanas, né? E nós colocamos esses alunos dentro da sala de aula, dentro de uma mesma sala de aula, inclusive, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona essa disciplina? Então, ela funciona assim, Fernanda, eu, na computação, no departamento de computação, nós temos alunos da, como eu falei antes, do bacharelado em ciência da computação, engenharia em computação, licenciatura em computação e engenharia mecatrônica, né? Esses são os nossos quatro cursos. Esses alunos, eles vão atuar na área de programação. Então, eu tenho uma disciplina e eles são meus alunos nessa disciplina de introdução ao desenvolvimento de jogos com foco em programação. Os alunos do design, do professor Tiago Barros, da disciplina que ele tem no departamento de design, são os alunos da área de design, de arte, os alunos interessados com alguma capacidade na área de ilustração e game design. Temos também os alunos da música, então, no departamento de música, temos uma outra disciplina, onde se matriculam alunos da música que irão trabalhar com composição musical e efeitos sonoros. E também temos, no campus do Gama, da FGA, no campus do Gama, temos também o professor Edson Alves e o professor Matheus Faria, atuando também com os alunos da engenharia de software. E esses alunos também atuam na área de programação. Pois bem, então, nós temos quatro turmas, né? Normalmente, uma vez por semana, esses alunos estão com cada um dos seus professores, adquirindo as habilidades específicas dentro de cada uma dessas áreas. E na segunda aula da semana, nós juntamos esses alunos para quê? No início do semestre, nós damos uma pincelada de cada uma dessas áreas. Então, os alunos da programação, os alunos da computação, eles também vão ter, eles precisam entender o que o profissional da música faz, o que o ilustrador faz, o que o game design faz, o que o animador faz. A mesma coisa, o aluno da música, o artista, ele vai ter que entender o que o programador faz. E assim, as outras áreas também vão ter que entender o que o game designer faz. Então, nós orientamos inicialmente, no início do semestre, nas aulas conjuntas, esses alunos para que eles saibam um pouquinho de cada uma das áreas. E enquanto isso, na outra aula da semana, cada um está nos seus respectivos grupos, com os seus professores, adquirindo as suas habilidades específicas. A partir da metade do semestre, Fernanda, esses alunos, digamos um pouco antes da metade do semestre, nós já montamos grupos, grupos híbridos, onde nós vamos ter ali, em média, dois programadores, três ou quatro artistas, que vão trabalhar na parte de ilustração, e também um ou dois músicos por grupo. Em média, tem sido isso. E esse grupo vai trabalhar no processo de desenvolvimento de um jogo, né? E cada um desses grupos irão produzir jogos diferentes. E nós vamos orientando e guiando esses alunos nesse processo de aprendizagem. E, Correia, então, é importantíssimo, vamos dizer assim, você já disse, né? É importantíssimo envolver várias áreas de trabalho na formação de um jogo, né? Exato. Ou na introdução de desenvolvimento de jogos. Sim, são várias áreas. É claro que nós, como eu estou te falando, nós estamos trabalhando ali com três áreas, né? No caso, nós, da computação do Campus Darcy Ribeiro e o Campus da FGA, somos... A gente atua na área de programação. Temos a parte de ilustração, animação, game design, que vem do design, e a parte de música. Só que, na verdade, a área de desenvolvimento de jogos, ela abrange muito mais, né? Profissionais de psicologia, por exemplo, né? Que vão... que entendem esse... o perfil desse jogador ou desse cliente. O que você quer passar com esse jogo? Qual é o tipo de informação que você quer passar? De que forma que você vai passar? Então, são profissionais da área de psicologia, profissionais da área de história, da área de pedagogia, na área de jogos educacionais. Então, são... na verdade, são várias as áreas, né? Inclusive, área de administração, marketing, né? Porque esse jogo, ele vai ser lançado no mercado, né? Não digo os jogos que nós desenvolvemos na disciplina, mas o jogo que esse profissional, depois de formado, depois de sair da UNB, que ele venha trabalhar nessa área, esse jogo também vai para o mercado, né? Então, você, na verdade, não forma uma equipe ou uma empresa de um homem só, né? Eu digo de um programador ou de um ilustrador. Você forma uma equipe mesmo, né? Uma equipe que envolve várias áreas, sem dúvida. Então, já que você está falando nisso, quais são as habilidades que esse aluno sai no final do curso? Sai com várias habilidades. Então, Fernanda, cada um, é como eu falei, cada um deles, eles vêm de um curso diferente, né? Então, assim, o profissional da computação, ele vai estar habilitado, né? Digamos assim, a trabalhar na área de programação de jogos, de desenvolvimento de jogos. Embora, ele, durante essa disciplina, ele aprenda também noções e conceitos de game design. O que é game design? Como que você projeta esse jogo? Como que você faz o balanceamento desse jogo? As etapas desse jogo, ou seja, é como se fosse a planta, né? De uma casa, vamos dizer, ou de um prédio, antes dele ser construído. É o projeto do jogo, o game design, como que ele é projetado. Então, esse programador, ele vai ter essa noção, embora ele não vá ter uma formação para ser game design. Isso permite com que ele atue nessas equipes. E a mesma coisa acontece com os alunos da música e do design, né? São alunos da arte, são alunos que eles não vão sair do curso entendendo de programação, mas eles entendem como que o programador precisa receber aquele sprite, aquela imagem, né? Ou aquelas imagens para produzir uma animação. Ele entende essa interação que normalmente se dá somente depois que eles saem da faculdade, eles já têm dentro do ambiente da universidade. Então, esse é um grande diferencial. Nós já estamos, digamos assim, treinando eles para um ambiente real, né? Porque no ambiente real, você não trabalha só com pessoas da tua área. Você trabalha com pessoas de várias áreas. E equipe, né? Com perfis diferentes. Com perfis diferentes. Então, eles já têm uma pinceladinha disso durante a graduação deles. É muito interessante. E a gente vê que isso tem sido muito proveitoso para os nossos alunos, que muitos já saem e, de fato, começam a trabalhar na área de desenvolvimento de jogos. Pois é, isso que eu ia te perguntar, para fechar o nosso bloco. Essas habilidades são suficientes para posicionar o recém-formado para o mercado, para que ele entre já no mercado? Veja bem, Fernanda, o que eu posso, é claro, falar muito bem do curso, né? O curso que eu conheço, que é do meu departamento, da minha área de computação. Então, é... Dentro da sua área, você acha que você sabe? Isso, ele sai, ele já sai com uma bagagem bastante forte em termos de desenvolvimento de software, em termos de ciência da computação, de engenharia de computação, esses conhecimentos todos, e ele já sai com alguma experiência em desenvolvimento de jogos. O que é que tem acontecido? Depois que a gente oferta essa disciplina, que o aluno cursa essa disciplina, no departamento de computação, o que é que eu tenho observado? Os alunos continuam tendo interesse nessa área. Então, aí a gente já tem um gancho para desenvolvimento de outros jogos, em outras disciplinas optativas, que a gente tem a possibilidade de orientação e de estudos, que a gente tem a possibilidade de matricular esses alunos, e eles continuam fazendo, desenvolvendo outros jogos. Em paralelo, muitos deles já se envolvem com estágio em algumas empresas de desenvolvimento de jogos. Aqui em Brasília, cada vez mais, inclusive, nós temos aí empresas de egressos, de ex-alunos, como a Behold, a Fira, a Balance, né? São empresas de egressos nossos, que já absorvem alguns dos alunos da computação, do design, da arte, da própria música também, para trabalhar nessa área. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí, porque temos muito mais informações sobre o mundo dos games na universidade. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com a professora da Universidade de Brasília, Carla Castanho, sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Carla, quanto é que o mercado de games movimenta no Brasil e no mundo? Fernanda, então, agora para 2018, a previsão aí é que a gente movimente no Brasil um bilhão e meio de dólares, né? E a nível... Bastante. E a nível mundial, em torno de 138 bilhões, né? E nós estamos chegando também no Brasil a 75 milhões de jogadores, né? Então, é um número bastante expressivo, é um mercado que tem crescido muito, né? Para você ter uma ideia, também na área de desenvolvimento... Esse seria o mercado, mas na área de desenvolvimento de jogos no Brasil, o Ministério da Cultura lançou recentemente o resultado de um censo da área da indústria de games, onde nós temos aí em torno de 375 empresas de jogos no Brasil atualmente, né? Tirando, é claro, as informais, né? Isso tem demonstrado aí um crescimento de aproximadamente 180% nos últimos 4 anos. Então, bastante expressivo. Muito expressivo. Quando você fala mais de 370 empresas, envolve tudo, né? Relacionadas a games... Empresas de desenvolvimento de jogos. Ah, só desenvolvimento. De produção de jogos. Bastante, né? Muito legal. E o Brasil está bem posicionado nesse mercado? Então, está, né? Sim, sim. Digamos assim, em termos de mercado consumidor, ele é o primeiro da América Latina, sem dúvida, e o décimo terceiro no mundo. Então, está muito bem posicionado. O mercado de games, bom, de onde disse? O mercado de games tem possibilidade para absorver essa força de trabalho que vai entrar? Sim, porque ele... Veja bem, o que tem acontecido nesse mercado? Digamos, o desenvolvimento para consoles, jogos para consoles e jogos para PC, ele tem, digamos, ele continua praticamente o mesmo, tem crescido muito pouco a cada ano. Em contrapartida, o crescimento de jogos para dispositivos móveis, que a gente chama de jogos mobile, né? Ele tem crescido em torno aí de 15% ao ano. Então, é... E por que isso? A disseminação dos dispositivos móveis, dos celulares, tablets, também os pacotes de dados das operadoras, com a possibilidade de você ter cada vez, poder movimentar cada vez mais quantia de dados, por um preço pagando por esse pacote também, um preço mais reduzido. Então, a redução nos custos dos pacotes de dados, isso tudo tem influenciado nessa... Nesse crescimento. Nesse crescimento dos jogos para mobile. E também existe um outro ponto, Fernanda, que é importante salientar. Com a crise, digamos assim, é claro que o entretenimento, ele também tem um custo, ele também onera no orçamento familiar, né? Sem dúvida. O que que acontece? Os jogos acabam sendo um tipo de entretenimento acessível às famílias, né? Porque hoje a maioria das pessoas, dos jovens, tem celular para poder se comunicar, né? Então, e o jogo para dispositivo móvel, ele acaba sendo uma maneira de entretenimento relativamente barata, porque você é mais acessível, você pode fazer download de vários jogos gratuitamente, né? Que depois você, caso queira, você pode investir, pode realizar compras dentro do próprio aplicativo, né? Para poder obter algum tipo de evolução dentro do jogo. Então, muitos jogos, eles são distribuídos gratuitamente, ou a preços relativamente baratos, que para o consumidor final não onera tanto. Então, esses são os fatores também que têm contribuído para esse crescimento. E quais são as exigências do mercado para esses novos profissionais? Como eu havia falado lá no começo, quando você me perguntou sobre o perfil, né? E eu diria que o perfil também está ligado a essa exigência, é claro. Claro, antes de mais nada, competência, né? Obviamente, é para isso que a gente está formando os nossos alunos na UNB. Mas essa capacidade de se envolver com o processo criativo é um tipo de habilidade, de se relacionar com as diversas áreas. Equipes, né? Com equipes, porque um jogo, mesmo nem que você queira, ele não funciona com uma pessoa de uma área só, né? Então, essa habilidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, essa habilidade de se envolver com processos criativos, a questão da criatividade, ela é fundamental. E claro, talento. Nós temos aí diversos alunos que a gente já identifica ali logo de cara, que tem um talento fenomenal, absurdo para essa área, então a gente já sabe que tem futuro, né? É verdade. E quais as tecnologias que estão por trás da evolução dos games hoje? Eu tenho falado bastante aqui da parte de programação, né? E é claro, o que que envolve isso? Envolve processos complexos de desenvolvimento de software, né? Então, a gente tem a área de engenharia de software, a gente tem a área de inteligência artificial, que é fundamental, né? Como eu sempre falo e acho que todos também observam, o que que acontece? Um jogo, ele simula um ambiente real no mundo virtual, né? Então, esse mundo virtual, para que ele se pareça, vamos dizer, com o mundo real, a gente precisa de implementação de processos ali e algoritmos e soluções de inteligência artificial. Temos também a área como detecção de colisão, simulação de física, também é fundamental. Temos processos de animação, processos de computação gráfica, processamento de auto-desempenho, comunicação de dados, redes, muitos jogos online também fazem um sucesso tremendo. Então, a gente precisa desses processos otimizados de comunicação de dados. Claro, e aí nas outras áreas nós temos a parte toda aí de sonorização, de composição musical, a parte de ilustração, a parte de animação, né? A parte de game design, como eu mencionei algumas vezes aqui. Então, são várias as áreas, Fernanda, aí que é um caminho bem vasto. Então, o aluno, ele não precisa escolher, ele não precisa, digamos assim, necessariamente escolher de cara uma das áreas. Ele pode experimentar várias e em termos, no caso da computação, eu posso falar que ele sai bastante preparado para atuar aí em uma dessas que eu mencionei. Que bacana! Recentemente, foi realizada a oitava exibição dos jogos digitais da UNB, né? Qual a balança que você faz desse evento? Então, Fernanda, foi nesse evento que a gente mostrou o resultado dos jogos. Todo ano a gente faz esse evento, o resultado dos jogos do semestre passado, produzidos esse ano. Então, foi muito produtivo porque a gente leva esses nossos alunos a mostrarem o que eles produziram. Nós convidamos a comunidade acadêmica, nós convidamos, eles trazem familiares também, nós convidamos seus amigos, familiares. Nesse ano que passou, a gente teve a presença de uma empresa de São Paulo, a Top Free Games, no ano passado também, que patrocinou o nosso evento. Nós confeccionamos medalhas e troféus e certificados para os nossos alunos. Então, foi muito produtivo no sentido de que os alunos se envolvem tanto com esse processo que eles já não fazem mais porque é para fazer para uma disciplina. É uma questão prazerosa, é uma questão de honra, é uma questão de mostrar o potencial que eles têm para a comunidade acadêmica e para as suas famílias também, para a comunidade externa também. Então, o balanço foi muito positivo. Nós tivemos diversos jogos que superaram as expectativas nesse semestre que passou. Todos os anos, no encerramento do primeiro semestre, no início de julho, fizemos o evento e convidamos, abrimos aí para a comunidade. E sempre vem empresas de fora e tal para... Então, essa empresa de São Paulo, a maior empresa, uma das maiores da América Latina, a Top Free Games, conhecida como TFG, ela tem absorvido também alguns dos nossos alunos. Isso que eu ia perguntar, eles já vêm em busca de novos talentos? Exatamente. Então, além de patrocinar o evento, mostrar o nome da empresa para os alunos, o que que eles... Eles já devem estar de olho, né? Eles conduzem processo seletivo. Eles conduzem processo seletivo. Então, tem sido bom para todo mundo, na verdade, porque o evento tem sido a vitrine do que os nossos alunos produzem, né? Em equipes multidisciplinares. Então, a gente enxerga, Fernanda, isso como um dos grandes diferenciais. É muito difícil dentro da universidade você juntar alunos de áreas diferentes, áreas humanas e exatas dentro de uma mesma sala. A gente vê que isso acontece muito no mundo profissional, mas dentro da universidade ainda é uma barreira, não é muito fácil de se fazer isso. E a gente tem conseguido aí, há quase 10 anos, fazer isso com êxito e tem sido proveitoso para todo mundo, né? Porque um artista, um ilustrador ou um músico, não adianta ele fazer, ou até mesmo um programador, não adianta cada um estar fazendo na sua área se a gente não juntar as áreas. Aí não dá um jogo, não produz, né? Sem dúvida, né? Esse compartilhamento de conhecimentos, de saberes é uma coisa muito interessante. Exato, exato. E é aí que a gente consegue esse produto final tão bacana. Então tá, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, agradeço pelo convite. Estamos sempre à disposição e quando nos quiser fazer uma visita lá na UNB, por favor. Todos muito bem-vindos. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aí. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. A CIDADE NO BRASIL